E quem acompanha os leilões não faz ideia da trabalheira nos bastidores para deixar tudo impecável para o evento. Você vai conhecer agora a responsável por um trabalho que encanta e embeleza o recinto. Dona Inara é professora de matemática por formação, mas há 20 anos, após abrir uma floricultura, descobriu que tinha uma outra vocação, a de decoradora de eventos. Hoje, ela é a profissional mais procurada pelos criadores, que promovem remates no Tatersal do Cavalo Crioulo, localizado no Parque Assis Brasil, em Esteio. Um trabalho de paisagismo que chama a atenção do público presente no recinto, mas também dos telespectadores e internautas. Essa parte de contrastes, de cores, eu aprendi muito com o pessoal do Canal Rural. Porque vocês sempre televisionaram os leilões e tal. Então, com o tempo, além de eu ter amizade com os clientes que me contratam, eu tenho amizade com toda a equipe. E todo o trabalho que é feito, não adianta a Dona Inara chegar ali, fazer uma decoração bacana, se não tem o cara do som, da luz para iluminar. Ou esse pessoal que trabalha nas câmaras de vocês, se não focar direito, sei lá eu, tanto o cavalo, o animal, sei lá eu, o que eles estão fazendo. E o acabamento, que sempre eu acho que a parte de decoração nos dá moldura para o que você está vendendo. Para a decoradora, a época e a resistência das plantas são determinantes na definição do projeto paisagístico de cada leilão. As folhagens são mais resistentes. Então, a folhagem verde, tu utiliza muito mais do que a flor. Porque a flor é flor de época. Tu tem flor de inverno, tu tem flor de verão. Então, elas são muito mais delicadas, o valor agregado é muito maior. Os elementos campeiros são os mais utilizados. Eles é quem reproduzem as cores e formatos encontrados nas cabanhas. Eu, por exemplo, no leilão, eu não quero fazer um leilão com cara de casamento, por exemplo. Então, eu aproveito muito a rusticidade de tudo. Então, eu uso muito toco de madeira, eu uso fardo de feno, se estou observando meus leilões, sempre tem alguma coisa entremeada. Uso muita madeira, pedaços de madeira, ou cachepôs de madeira escuro. Tudo para dar um sentido rústico, que eu acho que é o que tem que prevalecer. As mesas dos convidados também recebem atenção especial, com a ornamentação feita com arranjos de flores. Enquanto eu estou com os meninos mexendo no pesado, que eu já não consigo fazer sozinha, a salete, que é minha sócia, ela está no delicado, fazendo os arranjos de mesa, né? Que aí, normalmente, o arranjo de mesa a gente colore um pouco mais. Dona Inara ama o que faz. E quando chega no Tater Sal, se sente em casa. Eu sou zeladora disso aqui, se tu quiser saber. Porque tudo que precisam, pergunta para Dona Inara que ela deve saber.